Nossa, nem acabei de beber meus. Ai, tenho que pegar o baú. O Ender Drago! O Ender Drago! Por que que tem o Ender Drago no Void? Por que eu entendi isso? Porque Deus quis. Eu sabia que ela ia falar isso, velho. Porque Deus... O ato de que o Celbit é melhor em Porto do que o Feromano. O quê? O ato de que o Celbit é melhor em Porto do que o Feromano. Quem é Celbit? Meu Deus! Quem é meu Deus? R.B. Quem é B? A nossa, eu conheço. Essa daí é delícia. Essa é que é da balada. Essa daí... É pica das galáxias. Essa daí tem mais por qualquer um, meu Deus. É pica das galáxias. Essa daí sem aromado. Quem não conhecer, por favor. Ai, minha barriga tá doendo. Vai no banheiro. Não, não é essa a dor de barriga. Existe outro tipo de dor de barriga? Eu pensava que você só tinha um tipo de dor de barriga. Aquela que a sua barriga dói, mas... Aquele tipo que a sua barriga dói e você necessita ir no banheiro esvaziar. Pouca mente. Pouca mente. Ai, meu Deus. Eu tenho alguns sérios problemas quando eu acordo. Sei lá. Documentais, né? E das barrigas também, né? É claro. Não, a da barriga não. E da do Google quando casar com você? A barriga não tem problema nenhum. Minha barriga está super menor. Vai casar com a Ben daqui a dois anos. Três. Anda, aqui dois anos. What? Aqui dois anos eu vou estar... Quais anos eu tenho? Eu tenho 15? São. Daqui dois anos eu vou estar... Três anos. Dois anos eu vou ter 17. Eu tenho, porra, eu errei. Caramba, com dois anos eu vou estar dirigindo, já tá? Eu vou andar com um carro, um moto. Ah, tá bom. Sério? Ah, tá bom. Eu sou de 98, beck-neft. Porque há dois anos... Eu também sou, cala a sua boca. Então você tem 16, você cala a sua boca você, senhora. Não, eu faço 16 de novembro, cala a sua boca. Então, você tá errada? Não tenho 16. Eu tô errada, eu não tenho 16 e eu que tô errada. Ah, cala a boca, craque. Você não sabe o que eu sofri pra chegar aqui. Eu sei, sim. Já contou essa história já, bebe. Ah, é verdade. Já contou esse modo de vida. Pãs é foda, mano. Todo mundo sabe o que eu sofri. Oh, meu Deus. Pãs é foda, viu? Porque quando eu vou em filha de alguém, essa pessoa olha pra mim, eu não entendo isso. Parece que é um carro, mano. Um carro? Eu não tenho carro. Eu não tenho carro. Não, não. Fala a sua boca. Eu tenho tetos. Eu tenho tetos. É, dois de uma. Eita, beck-neft. Ah, eu tenho tetos. Chora vocês aí. Eu tenho. Vai ser foda, beck-neft. Vou contar com essa zoeira. O que? Só porque eu tenho tetos e vocês não? Vocês são recalados. Eu tenho tetos. User disconnected from your town. Não, o que você tá falando aí? Eu não tenho tetos. Então, tu não tem tetos. Ou você tá mentindo pra nós. Nossa, cara. Você tá mentindo pra nós, vai. Estou mentindo. Estou mentindo a verdade. Não estou mentindo. Cara que ele está mentindo pra nós, vai. Tem como isso não. Gente, eu vou contar uma coisa extraordinária. Eu tenho um PC. Mas não tem tetos. Oh, meu Deus, vai. Aí quando chove, o PC funde. 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 Eita. 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 Virou Belinda agora. Ele tá fundendo, né? Eu não. Oxi. Só porque tu sai fundindo todo mundo. Oxi. O cara já me viu. Opa, opa, opa. Você não vai me assentar, não. Você está do lado. Eita. Não tenho carro. Mas tem o teto. Vem pra cá. Quem é um recalcado que não tem? Só falta os dois começarem a me atirar flecha do além. Você faz aniversário de novembro, B? Aham. Que dia? Um dia da consciência negra e eu sou branca pra caralho. Eu percebi que você é branca pra caralho. Meu Deus, velho. Na moral, não tem coisa mais estranha do que você ser branca e fazer aniversário no dia da consciência negra. E eu não sei que dia que é isso. Dia 20. Novembro. Dia da consciência negra. É quando os negros que criaram consciência. Não, pera. Um dia que os negros negaram. Olha aqui. Preconceito é o feijão preto fazer parte da feijoada que os escravos comiam e o feijão branco fazer parte da comida dos escarafones. Eu nunca comi feijão branco? Já? Feijão branco é um do, minha filha. Um do com farinha. Não, eu nunca comi um do com farinha. Não sou pobre. Oxi. Sou do, né? Um do com farinha, ovo mexido. Não. Eu já comi ovo mexido com arroz e cuscuz. Aí sim. Cuscuz. Ah, é. Cuscuz. Cuscuz é uma delícia, cara. Cuscuz. Cuscuz com manteiga ainda, né? Cuscuz é uma delícia. Cuscuz com leite derramado no prato. Uma delícia. Então o que? Você não sei de onde. Ah, não. Deve ser do ar que roda esses pratos, né? Vai se fuder, Bela. No ar que ele se come furia de panadeira. Ah, é verdade. Desculpa. Foi mal. Não era a minha intenção. Ela deve ser do lado daquilo. Ela deve ser baiana. Não, não, não. Só de brincadeira comigo, velho. Os dois... User joined your channel. Não, eu não sou baiana. Minha família é de lá. Ah, só minha mãe. Por isso eu conheço esses pratos, né? Eu costumo ir na casa da minha família. Ai, que que a Bia vai pensar de nós, B-Craft. Que que a Bia vai pensar de nós, B-Craft. User joined your channel. Eu vou pensar que eu bati em minha mão, porra. Oi? Oh. Aleluia, Nottley. Mãe, mãe, mãe. E aí, Nottley. Eu entendi, Nottley. Mãe, mãe. Ai, mas... Ai, peraí. Vamos ter uma conversinha. User left your channel. Eita. User was moved out of your channel. User was moved out of your channel. User joined your channel. What? Eu não sei o que que tá acontecendo. O que que foi? User was moved out of your channel. User left your channel. User left your channel. Ele left your channel. Blah, 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 blah. Ô, Bia, fala onde que ele tá no manic... Ah, ele tá lá em cima, né? Imagina, você não fala nada, assim, fica só calada. Não me avisa nada, se eu borrer a culpa é sua. Ai, eu quero ir pra cara pra... Eu desco aquele carinho, mas... Ai, meu Deus. Vai se fuder, vai se fuder. A B ficou. User was moved out of your channel. User joined your channel. Que medo é que tu... A B, a B, a B, a B. Tem que me cansar, filho da puta. A B, a B, a B, a B, a B. Vou ver. Eita. User was moved out of your channel. User joined your channel. Como assim? Nota, nota, vamos fazer assim. Cara, que merda. Nota, nota, vamos fazer assim? Outra fica com o rebaixo, eu te mando por duas horas, sempre que você entantece. Cara, você se fuder, mano, que bosta. Tá bom, nota, pode cair, eu deixo. Tô brincando com você. Pode cair. Eu vou ver se ela também tá aí, né? Ela subiu também. Hum? Hehehe. User left your channel. Aí ela saiu, que desumido, vamos ver. User was moved to your channel. Não tá bem não, moça, fica aí. Cara, que tavam jogando com nós ontem de noite. Não, não tava. Babado, babado. Peraí, peraí. Eu acho que horas, peraí. User left your channel. De madrugada, de madrugada. Teve uma hora que eu tava jogando com vocês. Aí meu pai chegou na cozinha, abriu a porta da geladeira e não sai que nenhuma roupa do controlador. Pera, pera, pera. Eu vou pegar o print. Ah, tchim. Mano, por que você é viado? Hã? Só não, desculpa aí. Por que você não fala com a menina então? Porra, quem é essa menina, velho? Ah, vai se fuder falar que não sabe agora. Não, velho. Do nada que todo mundo não enxerga falando disso. Ah, vai se fuder. Olha, se liga nos prints. Eu vou mandar pro Poker. Ha, 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 ha. Ah, vai se fuder, Nautler. Vou mandar no meu Skype. Peraí, peraí. Passa no Skype. Uh, meu... Cara, a moderadora nova é muito desumilde, mano. Eu pensei em cagar o homem, velho. Desumidade, cara. Ela me chamou de menina, velho. Eu pedi viver pra ela. Ela falou, tá aí, menina, compra no site. Ah, vai ser o quê, cara? Fudei, eu não sei o quê. Tava eu e o Juan. Aí eu tava mostrando que eu ia pro Juan. Aí ela chegou lá. Aí eu pensei que era o homem. Não tinha pessoa que acionasse na voz dela. Aí eu cheguei no Juan. Juan, aí o quê? Por que ela usa skin de menina? Aí ele... Porque é uma menina? Aí eu... Ah, noooossa. Eu não sabia que era uma menina. Cara, ela é do build? Ai, deixa eu... Tipo, eu me senti. Eu vou adorar. Não, não posso. Ela foi humilde. Eu fui de um guu, mano. O guu mandou um barragem. User disconnected from your channel. Ah, deixa eu usar aqui meu guu. Conto DLL de boa. Tipo, se eu continuava o banir. Tipo, oxe. Tipo, eu fiquei sabendo disso. Eu tava dormindo e eu escutei ainda. Vocês falando isso. Eu escutei mais ou menos. Vai na 15 mesmo. Mano, por que tem um monte de gente mandando convite pra mim no Skype? Isso aí não se faz, não. Que que é isso aí? Quem é que tá se polimizando meu Skype? Velho, é sério também. Eu banhei uns dois moleques. Os dois moleques e os três moleques mandaram. Mandaram convite pra mim no Skype, mano. Vai se f***, mano. E hoje derrubaram a minha internet. Ok.